Música Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Vamos irmãos ao nosso estudo de hoje, o encerramento do estudo de hoje Nós já estamos estudando aqui Como vencer os desafios da vida Cure sua cabeça Senhor, fale conosco mais uma vez Precisamos ouvir a tua voz Orienta-nos, guia-nos Introduza-nos através da tua palavra Porque cremos, Senhor, que é através dela que nós crescemos É através dela que nós podemos avançar É através dela, Senhor, que nós nos fortificamos cada vez mais em ti Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu estás fazendo E por tudo que tu não vais fazer Fale conosco, Pai É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos O nome poderoso de Jesus Você concorda com essa oração? Diga Amém! Amém! Você que nos assiste na sua casa pelo canal Boa Semente, seja bem-vindo Diga de onde você é Deixe o seu pedido de oração Nós vamos orar por você no final Abra sua Bíblia no Salmo 18, reciclo 27 Salmo 18, reciclo 27 Porque tu acenderás a minha cambeia, ó Senhor, meu Deus Alumiará as minhas trevas Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão E com meu Deus saltei muralha O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é provada É um escudo para todos os que nele confiam Porque quem é Deus, senão o Senhor E quem é o rochedo, senão o nosso Deus Deus é o que me cinge de força Diga força E aperfeiçoa o meu caminho Faz os meus pés como das servas E põe-me nas minhas alturas Servas aqui são as gazelas As gazelas ou servos São antílopes que vivem no deserto E eles correm, 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 correm muito É muito difícil alguém pegar uma serva ou uma gazela Vocês devem ter visto já os vídeos, né? Dos lerões tentando caçar E é muito difícil encontrar porque elas correm muito E o salmista está dizendo que o Senhor faz os seus pés Como das servas E põe-me nas minhas alturas Ou seja, Deus nos dá agilidade Deus nos dá rapidez nas pernas Trinta e quatro Adeste as minhas mãos para o combate De sorte que os meus braços quebrarão um arco de cobre Deus nos dá força para as nossas mãos Também me deste o escudo da salvação A tua mão direita me susteve E a tua mansidão me engrandeceu Alargaste os meus passos E os meus artelhos não vacilaram O que significa isso? Alargaram os meus passos Deus nos deu estabilidade Amém, igreja? Vocês estão acompanhando, sim ou não? Sim! Esse texto de hoje fala justamente Sobre o que nós estamos falando Sobre desafio Qual é o teu desafio? Você escreveu no papel semana passada O desafio que você tem na sua vida Quero que você pegue esse papel E você retome agora o desafio A primeira pergunta que eu quero fazer é Isso que você escreveu no papel semana passada Ou o que você está pensando hoje Ainda é o seu desafio? Ainda é um desafio para você? Ou a partir de quarta-feira isso não é mais um desafio? É uma pergunta que eu quero que você pense sobre isso E deixe esse papelzinho que a gente vai usar ele no final Quem trouxe o seu papelzinho, a sua anotação Que você escreveu Qual é o seu desafio? Quem está vindo hoje pela primeira vez Você pode pegar o papelzinho e escrever De boa E botar aí o seu papelzinho Se você está online Digite aí no comentário Qual é o seu grande desafio Semana passada Nós vimos a primeira dica Nós vimos que a primeira dica Para vencer o desafio É o poder no silêncio Diga comigo o poder O poder O poder O poder Do silêncio Do silêncio Irmãos, quando você cala Os seus inimigos ficam desorientados Quando você se cala Os seus inimigos ficam perplexos Porque eles esperam que você diga Eles esperam que você responda Algo Eles esperam que você faça algo E muito do que eles fazem É justamente para ver você falar E nós vimos que existe um poder Do silêncio Que o silêncio Às vezes É mais poderoso Do que a própria fala Porque Um silêncio diz muita coisa Para quem sabe ler Um silêncio diz Várias coisas E nós aprendemos Semana passada Retrasada Desculpe Como que A Bíblia O que a Bíblia ensina Sobre o silêncio Mas hoje Nós vamos continuar Então com outras dicas Isso foi na outra semana E hoje a gente continua Vamos ver o que a Bíblia Diz primeiro Para nós Primeiro Identifique o seu desafio Você precisa saber Qual é o seu desafio Nós já fizemos isso Semana passada Eu sei que Esse problema É um desafio Para mim Essa pessoa É um desafio Para mim Essa situação É um desafio Para mim Arrumar emprego Manter a minha família Manter o meu casamento Me relacionar Me relacionar com pessoas Ser crente Ser servo de Deus Buscar Tudo pode ser Um grande desafio E nós temos que Primeiro Identificar os desafios Depois Busque a perspectiva De Deus Amém? Olhe e peça A sabedoria A Deus Para discernir Sobre aquele desafio O que aquele desafio Significa para você? O que esse Significa Desafio Simboliza Na tua vida Três Elabore um plano De ação Defina Passos concretos Para superar o desafio Buscando ajuda Quando necessário É não só você saber Que isso é um desafio Mas o que você está fazendo Para mudar essa situação? O que você está fazendo Para mudar Para vencer esse desafio? Ah pastor Já sei qual é o desafio Esse homem É um desafio Na minha vida Tá e agora O que você vai fazer? Nada Qual é o teu outro Estratégia? Qual é o seu plano De ação Para você alterar Aquilo? Quatro Confie em Deus E haja com fé Acredite que ele te guiará E te dará a força necessária Para vencer Cinco Aprenda com a experiência Cada desafio superado É uma oportunidade De crescimento E fortalecimento E fortalecimento Da fé Sempre que acontece Um problema Na nossa vida A gente tem que fazer A seguinte pergunta Por que isso aconteceu? Qual é a pergunta? Por que isso aconteceu? Por que tem gente Que está vivendo Está acontecendo um problema E nem faz uma auto-reflexão Por que isso aconteceu? Fulano me deixou Por que deixou? Eu perdi essa oportunidade Por que eu perdi? Faça a pergunta Faça uma reflexão A segunda pergunta É o que eu posso Aprender com isso Qual é a segunda pergunta? Eu posso aprender O que eu posso Aprender Com esse problema Com essa dificuldade Porque você tem que Aprender alguma coisa Irmão Eu tenho que aprender Alguma coisa Como eu disse com os irmãos Quando a gente vai Amadurecendo A gente vai mudando E a gente tem que Mudar A gente tem que Aprender alguma coisa Eu não posso Hoje ter a minha cabeça De 40 Eu não posso Aos 40 Você aos 40 Não pode ter Sua cabeça de 30 E você aos 30 Não pode agir Como você tinha 15 Conforme a gente Vai envelhecendo A gente vai aprendendo E quanto mais A gente vive Mais a gente Se aproxima do fim Ninguém quer falar disso Mas a verdade É que eu e você Estamos caminhando Para o final Da nossa existência Na terra Isso te conforta Ou isso te aflige Estamos caminhando Para o fim Essa é a verdade Agora Quanto mais Nós nos aproximamos Para o fim Muda a nossa Perspectiva Da vida Quando eu tinha 20 Eu via assim Quando eu via Com 30 Eu via dessa forma Quando eu tinha 40 Eu via dessa forma Estou chegando lá Quando eu estou com 50 Estou vendo dessa forma Eu estou chegando Ao meu E estou vendo O que passou Eu tenho que olhar Para trás Eu tenho que aprender Com isso Porque me falta Quanto tempo? Pouco tempo Ou muito tempo? Me falta pouco tempo De vida Portanto eu não posso Repetir os mesmos Erros que eu fiz Aos 20 Eu não posso Fazer os mesmos Erros do 30 Eu não posso Me dar o luxo De fazer os mesmos Erros dos 40 Porque o meu tempo Está se abreviando Nessa terra Por isso o tempo Passou a ser Para mim A coisa mais importante Uma das coisas Que eu odeio É perder tempo Eu não posso Perder tempo Você não pode Perder tempo Porque o tempo É a coisa mais Preciosa que nós temos E quantas vezes Nós perdemos tempo Com brigas Perdemos tempo Com 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 falatórios Perdemos tempo Com 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 discórdias Perdemos tempo Com 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 machismos Perdemos tempo Com o que Com mágoa Com tristeza Com ferida Com alguém Que eu não falo Com fulano Não falo Com beltrano Fulano é feio Fulano é gordo Fulano é alto Fulano é amável Eu não posso Mais perder tempo Nós estamos Chegando ao fim O apóstolo Paulo Quando ele está preso Para ir para o final Da sua vida Ele fala Combati a carreira Olha só O apóstolo Paulo Estava da perspectiva De quem já tinha Vivido E estava cumprindo O seu dia Sobre a terra E disse Eu estou sendo Oferecido a Deus Como obração Então O tempo Vai Quando o tempo Vai se passando E vai se abreviando Mais Mais caro ele é Fala para o seu irmão Se não me faça Perder tempo Não me faça Perder tempo E o mundo Faz com que nós Nessa vida Percamos o nosso tempo Percamos a nossa energia Percamos a nossa paz E justamente Por causa Desses desafios Talvez o seu desafio Seja o tempo Você não sabe lidar Com o tempo Você não O dia não dá As coisas não confluem As coisas Você não consegue Entender o tempo Que você está vivendo Você não tem A maturidade necessária Talvez lidar com o tempo Seja um problema Para a sua vida O fato é que As pessoas Desistem E um dos motivos Pelos quais As pessoas Desistem Medo De fracassar Tem pessoas Que tem medo De fracassar Faz Não tenta Medo As críticas Diga comigo Irmão O que mais tem É gente Para criticar Infelizmente A gente tem Mais gente Para criticar Do que Para ajudar Só que os críticos Eles não realizam Nada Os críticos Eles são apenas Críticos Os críticos São aqueles Que sabem Onde está o defeito Sabem fazer Mas não querem fazer Os críticos São aqueles Que Eles ficam felizes Em ver O que deu errado O que deu certo E criticar Você Não tenha medo Da crítica Se Deus Se chamou Para trabalhar Não tenha medo Da crítica Se você tem Um desafio Não tenha medo Da crítica A crítica Vai vir Se você Se você não fizer Se você não fizer Nada Você será Criticado Se você fizer Você será Criticado Então Não tenha medo De ser criticado Porque Só se atira Pedra Em árvores Que dão Fruto Domingo Eu falei assim Os seus críticos Eles querem Ser você E não podem Quando você Vira alguém Te criticando Muito Pode ter certeza Ele quer ser você Tá doido Pra ser você Tá doido Pra ser você E como ele não Consegue ser você Ele começa a querer Destruir você Eles veem você E começam a criticar Porque eles queriam Ter a vida Que você tem Queriam Olha Ele critica A sua família Mas queria Ter a família Que você tem Ele critica Os seus filhos Mas ele queria Ter os filhos Que você tem Ele critica O seu emprego Mas queria Ter o emprego Que você tem Eles critiquam O que você faz Na igreja Mas eles queriam Estar no teu lugar Fazendo isso Como eles não Têm coragem Porque eles têm Medo do fracasso Da crítica O que eles fazem Eles saem De cedo E ficam criticando Mas eles estão Loucos para ser você Mas não podem Porque Deus Não trabalha com cópia Deus chamou você Deus chamou a mim Deus chamou a todos nós Para fazer a obra de Deus Fala o senhor Não se importe Com as críticas Porque senão Você nunca vai vencer Os desafios Decepções Traumas Diga traumas Decepções Decepções E também Experiências Negativas Uma das mensagens Que eu premei aqui Foi a cura Da recordação Amarga Porque eu percebi Que nessa igreja Há muitas pessoas Que eu sentei Para conversar E dizia assim Ah, mas aqui aconteceu Não sei o que Ah, mas nós queríamos fazer assim Não conseguimos Ah, mas nós queríamos fazer assado Não conseguimos Então aquilo se transformou De um mantra Aquilo se transformou De um cântico Amarga Nós tínhamos que colocar Uma pedra Chamada Ebenezer Até aqui nos ajudou O Senhor Até na de ajuda Que me ajuda Amém? Esqueça o que passou Pastor, mas eu estou vivendo de novo Esse desafio Sim O desafio é o mesmo Mas você não é o mesmo Amém, igreja? Lembra que eu falei Conforme o tempo vai passando A gente vai mudando Você agora está mais experiente Você agora aprendeu Com seus próprios erros Você agora tem agora Orientação Você não é mais o mesmo O desafio pode ser o mesmo Mas o seu Deus também é o mesmo Aleluia O desafio pode ser o mesmo Mas agora você vai enfrentar O seu desafio Aos pés do Senhor Para ter vida Então, nesta noite Eu quero te dar a segunda dica Número 2 A dica número 2 Esforço Diga, esforço Esforço Tiago, capítulo 1, versículo 8 O homem de coração dobre É inconstante em todos os seus caminhos Inconstante Inconstante é a característica da pessoa Que está aqui hoje E está lá amanhã Ele quer uma coisa hoje E quer uma coisa amanhã Ele começa a fazer uma coisa hoje Amanhã não faz mais Dá uma vontade nele De fazer um projeto De fazer algo na sua vida Mas ele abandona Mas ele abandona aquilo E já começa a fazer outra coisa E ele abandona aquela outra coisa também E já começa a fazer outra E ele vai fazendo um monte de coisas pela vida Coisas incompletas E o Espírito Santo de Deus Não terminou Você não consegue terminar nada Que você faz A sua vida fica uma vida incompleta A sua vida A sua vida fica uma vida incompleta E o que você diz Rápido demais A sua vida é um monte de coisa Casamento 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 É renúncia É mudança de vida Casamento É abrir mão Do que você pensa Do que você é Não é fácil não Se fosse fácil Não tinha um monte de gente Separada No final do seu casamento Vai acabar o seu relacionamento Você vai abandonar E vai deixar Ou então você vai perder um erro Que você se perdeu No antigo casamento E vai ter de novo Vida se incompleta Seja o outro O coração dobre O que é coração dobre? O que é coração dobre? Coração dobre Coração É constante Coração dobrado Coração em dois lugares Uma hora quer Outra hora não quer Uma hora busca Outra hora não busca Outra hora faz Outra hora não faz É um coração dobrado Ele é de lua Se o sol está bom Ele está bom Se o sol está ruim Ele está ruim Se está chovendo Ele muda do nada Esforço É a primeira coisa Para você vencer O teu objetivo Na sua vida Josué capítulo 1 Versículo 3 Diz Esforça-te E tem bom ânimo Porque tu farás Este bom É verdade A terra que jurei A seus pais Que lhe daria Esforça-te Deus trabalha com o homem Deus trabalha com você Deus trabalha comigo E é preciso que eu e você Passamos a nossa parte E a nossa parte No progresso de Deus É se esforçar É fazer a sua parte É lutar até o fim Eu não sei se vai dar certo Mas eu vou fazer a minha parte Eu não sei se vou conseguir Mas eu vou fazer a minha parte Eu não sei se esse projeto Vai até o final Mas eu quero fazer a minha parte Esforça-te E tem bom ânimo Porque tu farás Este bom É verdade Na terra Que jurei aos seus pais Que lhe daria Fala você Não se esforça-te Irmão Não, não Ele está dormindo Ele está dormindo Irmão Diga de novo Que você fingiu Você fingiu Que falou E ele fingiu Que ouviu Fala para eles Esforça-te Pare de abandonar As coisas Logo no começo Pare de abandonar As coisas Quando o diabo Faz Ai Jesus Sangue de Deus Depois Vou embora daqui Irmão O inimigo Está tomando posse O que é teu Deus abre a porta De emprego Para você Chega lá no trabalho Tem alguém Que não é de Deus Tem alguém Que faz Alguma coisa errada Não Deus não é para mim Isso aqui não é para mim Não Muita luta lá O diabo se levantou Aonde que você vai estar Que o diabo não vai se levantar Você é luz E a luz Ela vai incomodar Nas estrelas Aonde quer que você esteja Aleluia Nós sois o sal Da terra E a luz Do mundo Aonde a gente estiver A gente vai incomodar Mas você não vai sair não Você vai ficar Porque você é luz de Deus Esforça-te Aleluia Posso falar Eu dizer amém Amém Ah não Eu vou sair desse emprego Porque o horário está muito ruim Não Esse horário está ruim Está trabalhando demais Né Aí Olha o louco Olha a mão Olha a mão Olha a mão Olha a mão Olha as lições E o louco O senhor me dá um emprego O senhor me dá um emprego O senhor abre a porta Aí quando Deus abre a porta Num horário ruim De madrugada Não sei o que Não Deus me deu esse horário Não Não Está muito ruim O senhor O senhor Estou matando Não 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 vou Ué Você está orando para Deus Ou está orando para o diabo Porque eu não conheço o diabo Danada para ninguém não Todas as coisas Irmãos Que venha fácil Vão fácil As coisas de Deus Às vezes tem sacrifício As coisas de Deus Às vezes tem renúncia Às vezes você tem que pagar o preço Ali naquele lugar Mas no final Deus vai te exaltar Diz a palavra de Deus Quem afiar um pouco Sobre o louco Te colocarei Diz o senhor Mateus capítulo de número 11 Versículo de número 12 Anota a referência Desde os dias de João Batista até agora O reino dos céus É tomado por Esforço E os que esforçam Se apoderam dele Ah, depois que eu vim para a igreja Ficou mais difícil Depois que eu vim para a igreja Claro, irmão Se você Colocar no seu coração De servir a Deus As coisas vão ficar mais difíceis O inimigo faz de tudo Para você ficar em casa Ele faz de tudo Para você não vir à igreja É por isso que Quando a gente para De vir à igreja As coisas parecem que melhoram As brigas na família Terminam Começa a sobrar um dinheiro Para fazer churrasco No domingo Né? Começa a sobrar um dinheirinho Para você ir no shopping Para você passear Um combustível E você fala assim Agora que é bom Agora que está legal O inimigo faz de tudo Para que você fique enganado Porque enquanto ele está Te enrolando Na história do mundo Você está deixando De buscar a presença Do eterno Jesus disse No mundo Tereis aflições Quando a história De grande Digo amém Mas pastor Eu fui machucado Na igreja Eu fui pisado Na igreja Foi na igreja Meu irmão É aqui Que se dá as batalhas Infelizmente Presta atenção nisso Presta atenção nisso Nem todo mundo Que está aqui É de Deus Nem todo mundo Que entra na igreja É de Deus Nem todo mundo Que está aqui Está no mesmo espírito Nem todo mundo Que está aqui Está na mesma Na mesma fé A gente está sentado Ao lado de uma pessoa A pessoa quer ter o mal A gente está ao lado De uma pessoa A pessoa não vai te derrubar Mas não é por isso Que você vai largar Jesus não Fica firme Em nome de Jesus Aleluia O céu é tomado Pela força Aleluia É com força É com gemido É com dificuldade Mas é assim Que Deus nos abençoa Deuteronômio Capítulo de número 31 Versículo 6 Deuteronômio Capítulo de número 31 Versículo de número 6 Mais um toque Diz assim Esforçai-vos e animai-vos Não temais Nem os espanteijantes deles Porque o Senhor Teu Deus O que vai contigo Não te deixará Nem te desamparará Aleluia Anima-te Anima-te Animar Anima teu coração Número 3 Seja perseverante E aí eu trouxe Essa imagem Essa imagem Da Da Gabriela Gabriela Anderson Gabriela Gabriela Anderson De 1984 Los Angeles Essa imagem Ficou eternizada Ela foi Até O fim Ela não ganhou A medalha Ela não ganhou O brilho Já tinha já passado O primeiro lugar O segundo lugar O terceiro lugar Na maratona Alguém falou pra ela Lá atrás Pode parar de correr Pode parar Já acabou Não tem mais medalha Mas ela Foi Até O final Ô Ô Ô Ô Ô Ô Eu sei pessoas Que muitas das vezes Estão aqui Querendo desanimar Querendo parar Mas Deus está falando Pra você Siga Vá até o final Continua Avança Ser Perseverante A maior riqueza Que nós podemos É sermos Perseverantes Todas as grandes Todas as grandes Pessoas de sucesso Hoje estão Onde elas estão Porque foram Pessoas Perseverantes Começando com atletas De alto rendimento Eles treinam É quase 20 horas Por dia Um bom músico Um bom músico Ele treina 16 horas Por dia Pensa nisso 16 horas Por dia Uma bailarina Que nós vamos Se apresentar Ela dança Até os seus pés Sangrarem No começo Porque tudo Na vida É assim O que faz A gente ficar Bom Naquilo que a gente Faz É a prática Seja perseverante Não desanime Porque cada vez Que você tenta Mesmo que você Fracasse Você está melhorando Você está perfeiçoando Você está Se preparando Para algo melhor Que Deus está Preparando na sua vida Seja perseverante Em nome de Jesus Que a tribulações Produz Paciência Paciência A tribulação Produz Paciência Isso que é muito difícil Porque nós vivemos No tempo Da tecnologia No tempo Nós não temos Eu estava Estava conversando Outro dia Com meus alunos No Youtube No canal No Youtube Vocês devem estar aí Eu falei isso no vídeo Deixa eu falar contigo Alguém comentou assim Pastor A gente não assiste vídeo Na velocidade normal Não Os vídeos tem 40 50 minutos Aí eles estavam comentando assim A gente não assiste vídeo Na velocidade normal não Jovem Assiste vídeo No Youtube Velocidade 2 Eu falei que é isso Que é isso É tudo assim É pensando nisso Que vem TikTok Que vem Instagram Tudo é rápido Um minuto 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 Porque o nosso cérebro Não quer mais pensar O nosso cérebro Não quer mais se aprofundar Nós ficamos cansados De uma coisa muito longa De assistir um filme Muito grande De ver E a nossa mente Vai ficando viciada 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 E nós começamos a viver No mundo da superficialidade Então se eu disser Para vocês Que tem uma coisa difícil Ninguém quer fazer Se eu disser Que para ficar na igreja Não, irmão Aqui você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Ninguém quer fazer Porque a gente quer Coisa fácil A gente quer Uma coisa rápida A gente não quer nem ler A gente quer Que alguém leia Para a gente Então a gente Está vivendo Num mundo Onde a gente não tem Mais paciência E é por isso Que quando a gente ora A gente quer as coisas Na hora Ah, Deus não me deu Não deu Deus não me deu O Senhor está demorando O Senhor Por que Ele não me atende Não, irmão Deus tem o seu tempo Salmo 40 Diz Esperei com paciência No Senhor E Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor A paciência É uma virtude Fala para o Senhor Paciência, irmão Tudo tem o seu tempo Não é no meu tempo É no tempo de Deus Esse desafio É para que você Esteja preparado Para o que vai vir Aleluia Não adianta Você estar com fome Presta atenção E sentar na frente De uma mesa Com uma comida Muito gostosa Muito gostosa Tipo o que o Mão Elcio faz Mas está muito quente Muito quente E você tudo Para comer E não conseguir Porque eu Não, quero agora Eu quero agora Bom, eu só falo assim Não, irmão Espera Isso é lasanha Lasanha está muito quente Não pode nem esperar Não é assim não Tu vai queimar Eu não quero comer agora E aí você come A comida quente E você não saboreia Você não degusta Você não Não, 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 não Tem todo o prazer Que a comida Tinha para te dar Quando você pega As coisas de Deus Fora do tempo, irmão Ao invés de fazer bem Vai te fazer mal Tenha paciência A tribulação produz A paciência A paciência Produz Por quê? Aquele que já recebeu Algo de Deus Sabe que Deus é fiel Que vai continuar Te abençoando Porque você já passou Na sua vida Por tripulações Semelhantes Então você entende Que assim como Deus te abençoou Antes Ele vai te abençoar Agora Quem já viu Jesus curar câncer Levanta a mão Quem já viu Jesus curar câncer Levanta a mão Você crê que ele vai curar de novo? Por que que você crê Que ele vai curar de novo? Por causa da ex? Você em algum momento Teve experiência Do que Deus fez Na sua vida E pode dizer Deus vai fazer de novo Aleluia Fala para todas as pessoas Deus vai fazer de novo Deus vai fazer de novo Por que? Porque eu conheço Eu sei que ele fez Eu já venci Eu conheci 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 Davi não matou Só a golinha Depois de golinhas Ele matou Gigante Sabe por que? Porque ele tinha experiência Levanta a tua mão Que a primeira É uma palavra profética Sobre a tua vida Os desafios Que surgem na sua vida São para te dar experiência Os desafios que surgem na sua vida são testemunho daquilo que Deus vai fazer através de você. Os desafios que Deus levantou na sua vida não são para te matar, mas são para produzir uma experiência de que Ele é capaz de fazer na sua vida. Tome posse disso em nome de Jesus. Sabe com o que Deus faz que a gente passe por dificuldades e tenha experiência? Nem sempre essa experiência é para nós. Às vezes essa experiência é para alguém que vai vir depois. Para que você, que é mais velho, possa dizer para os jovens, meu filho, minha filha, é uma experiência, eu já passei por isso, já tive onde você está, já sofri o que você sofreu. Mas o Deus que foi na minha vida é o mesmo Deus que está aqui. E isso produz, é experiência, produz esperança. porque uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta. uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem amanhã. uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem futuro. como não sabe o teu futuro? Você tem esperança para amanhã? Ou você está vivendo assim? Ah, eu estou só esperando Jesus voltar, não quero mais nada nessa terra. Irmão, se você estiver vivendo assim, cuidado. Não, eu não espero mais nada nesse mundo. Estou só esperando, irmão. Eu acho que quando nós estamos aqui nessa terra, Jesus nos chamou para viver e viver com abundância. Amém, igreja? Amém? Tem esperança. A esperança é a volta de Jesus. Sim, a esperança é a volta de Jesus. Mas eu tenho esperança da melhora. Eu tenho esperança dos meus sonhos se concretizarem. Eu tenho esperança que Deus vai me dar vitória. Eu tenho esperança. Porque se eu tirar a esperança, o homem morre. Versículo 1, meu 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo. E Deus, 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus pode dizer, amém? Amém! A vitória não é de quem corre mais. A vitória é de quem é perseverante. A vitória não é daquele que sabe mais. A vitória é daquele que é perseverante. Hoje eu entendo que o importante não é correr. O importante é não parar. O importante é não parar. O importante é não parar. Tem uns irmãos que vêm para a igreja e ficam mais santos que todo mundo. Do nada, irmão. Não marcam do nada. Ele vem e fica mais santo que todo mundo. Ele não pode ir. Não tem pecado ali. Tem pecado aqui. Sabe o que é isso? Ele corre, 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 corre. Aí não faltam tudo. Aí vem na quarta, vem na sexta, vem na consagração, vai na vigília, vai no sério aonde, e não fala mais com ninguém. Eu estou santo demais. Não fala comigo, eu estou santo. E daqui a pouco, some da igreja. Some da igreja. Passa três meses em casa, irmão. Sabe por quê? Correu demais. Correu demais. Não é assim, irmão. É devagar, irmão. É na experiência. É melhor você ir devagar, sempre, do que correr e cair no meio do caminho. O céu não é uma corrida de disputa de cem metros e quinhentos metros, não. Todo mundo que chegar, irmão, vai entrar na glória. Aleluia. Lembra que eu falei para vocês aqui, eu contei para vocês? Uns trabalhadores chegaram de manhã, outros trabalhadores chegaram de tarde. Outros trabalhadores chegavam no fim expediente, receberam a mesma coisa. Aleluia. Segura a mão desse irmão, vai dar do seu lado e fala para ele. O importante é não parar. O importante é não parar. Aleluia. Segue em frente. Segue em frente. Segue em frente. Segue em frente, vira. Seja perseverante. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo em si mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. E diz ainda assim, Lucas, capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu gosto muito desse testemunho. Eu ouvi aqui há muitos anos atrás. Irmãos, já devem ter ouvido também várias vezes eu contei. Mas eu gosto de contar que é o testemunho de uma irmã que foi arrematada até os céus. E quando ela chega nos céus ali, Deus mostra para ela, o varão mostra para ela, um anjo, alguém, um ser angelical. Mostra para ela uma gaveta muito grande, várias gavetas, um muro cheio de gavetas. E ela hoje começa a abrir algumas gavetas. E dentro daquelas gavetas tinham pedras preciosas, coisas gloriosas. E ela pergunta, varão, o que são essas bênçãos, essas glórias, essas coroas? E ele então respondia, essas bênçãos são dos meus filhos que estão na terra. Só que eles estavam orando. Mas eles pararam de orar. E a bênção deles está aqui. O que Jesus está dizendo é que nós devemos orar sem nunca desfalecer. Ou seja, nós temos que orar até a nossa bênção chegar. Tem muitos irmãos que estão com bênçãos retidas. Só porque pararam de orar. O fato de você parar de orar naquele sentido, significa que você desfaleceu. Significa que você desanimou. Significa que você desacreditou. Significa que você não foi perseverante. Então Deus entendeu que você não quer, em fato. Você não acredita que Ele é poderoso. Você nem lembra daquilo que você pediu. E a sua bênção está lá, esperando você continuar orando a Deus. Lembra do que eu falei, das coisas deixadas pelo caminho? Quem sabe não existem várias bênçãos que Deus ia te dar e não te deu. Porque você não foi perseverante. Tenha coragem. Último ponto. Tenha coragem. Tenha coragem. Provérbios 24, 10 e Deuteronômio 31, 6. Desculpa. Primeiro, né? Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará. Nunca os abandonará. Provérbios 24, 10 e Deuteronômio 31, 6. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia. Então, meu irmão, tenha coragem, em nome de Jesus, para vencer os desafios da vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus é fiel para abençoar você. Tenha coragem. O céu é tomado pelos corajosos. O céu é tomado por aqueles que não desistem. O céu é tomado por aqueles que avançam. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, em quem tens me afrontado. Nesse momento, final dessa administração, dessa série, nós vamos orar ao Senhor para que nós possamos vencer os nossos perfis. Quero que você saia de onde você está. E você se sente como alguém aqui dentro da igreja, na nave da igreja, que você, homens e mulheres com mulheres, exceto se for família, se for familiar, e você vai orar com essa pessoa sentada como você está, você vai falar qual é o seu desafio, o seu maior desafio. Existe um poder muito grande quando nós oramos uns pelos outros, quando nós compartilhamos as nossas dificuldades, as nossas lutas. E essa pessoa com quem você compartilhar isso vai ser o seu parceiro de oração, para você vencer o seu desafio. Vamos lá, não pode ficar ninguém sozinho, levante onde você está, sente-se com alguém e você vai...